Viver é o meu maior motivo para ser feliz Toda herói é para o céu, é a bênção para o qual nada E se eu disser que eu não sou feliz, a ingratidão tornou-me feliz Mas eu sou grato, Deus é sagrado e eu estou do seu lado Tenho todos os motivos para ser feliz, vivendo como eu sempre quis Voluntariamente mal, que eu nunca fiz, por isso eu sou feliz E porque te amo feliz, vamos cantar Estamos felizes Porque te amo feliz Estamos felizes Estamos felizes Viver é o meu maior motivo para ser feliz Poder olhar para o céu, é a bênção para o qual nada fiz E se eu disser que eu não sou feliz, a ingratidão tornou-me feliz Mas eu sou grato, Deus é sagrado e eu estou do seu lado Tenho todos os motivos para ser feliz, vivendo como eu sempre quis Voluntariamente mal, que eu nunca fiz, por isso eu sou feliz E porque te amo feliz, vamos cantar Estamos felizes Yes, girl Porque te amo feliz Estamos felizes Estamos felizes Não temos motivos para chorar, não Chorar não é solução Não temos motivos para chorar, não Às vezes é ingratidão, que tá batendo na tua porta E é melhor nem te encontrar Não tem lugar pra isso, e eu aviso Tenho todos os motivos para ser feliz Vivendo como eu sempre quis Voluntariamente mal, que eu nunca fiz Por isso eu sou feliz E porque te amo feliz, vamos cantar Estamos felizes Estão feliz 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 Tchau, tchau.